Música Olha aí que situação foda O cara acabou de carregar no porto aqui E a carga caiu bem aqui na frente Ele está carregando essas bobinas ali dentro E... Você vai bem Vai, tchau Vai entrar no telefone Olha aí que foda A bobina escorregou lá pra fora Lá Tamo junto com a banda canal Clã destino channel O canal que tem mijo de égua Bom, praticamente estamos saindo aqui de Boston Do porto aqui Estamos carregados com aquelas malhas Mexe Agora vamos lá pro Gales Mais uma vez Mais uma carga aí Começando mais uma semana Eu tenho que parar no poço aqui pra abastecer Porque tá bem vazio Tá bem vazio Esse aqui é o segundo da frota nossa Aô Delícia Eu acho que esse tacógrafo aqui Tá me roubando Olha Tô entendendo muito bem ele não Vamos controlar ali dentro ali Nove minutos Vai dirigir seis horas e dezessete Daqui até lá embaixo tem duzentas e quinze milhas Seis horas e dezessete O tempo não vai dar não Chegaram a nove e meia Segundo horário aqui Nove e meia Eu comecei às seis Então tem até às oito e alguma coisa Vai chegar lá perto Mas lá, lá mesmo não vai dar pra chegar Isso dependendo do trânsito que a gente encontrar aí na frente Como eu tava falando Esse é o segundo da frota Hoje é segunda-feira O motor vai começar Vai começar na quinta Quinta-feira E eu peguei ele hoje, né Eu só coloquei os negócios Joguei aqui, né Igual foi no começo do outro lado Joguei as coisas aqui dentro Só pra Pra fazer o teste, né Pra ver se tá tudo beleza Esse aqui tem até a câmera, né Olha lá Pra fazer os testes tudo aí, né Pra ver se tá tudo cem por cento Levar ele lá nesse final de semana Pro cara dar uma alinhada nele Que tá meio que puxando pra esquerda, né Obviamente isso aí aumenta o consumo de pneu E a gente não quer, né Porque gasta dinheiro, né A gente tem que tá assim, ó Opa, bom dia Atravessar o rio com um sorrisal na mão E chegar lá do outro lado com ele inteiro É... Parece que ele tá belezinha, né Tá cem por cento Scanner 440, né Outro, né Mesma coisa Ele tá só com um arranhado ali na No para-choque embaixo ali Mas assim pra gente não Não me incomoda, né O importante é que ele faça o trabalho Belezinha dele E a gente possa fechar o ano No modo que o ano próximo A gente já começa com alguma coisa mais interessante, né Novo Aí é novo Então vamos fazer na base Construindo a base, né Como se deve Pra chegar lá na frente A gente poder Colher, né Ou seja Vamos plantar agora Pra gente colher amanhã E a gente já tá fazendo do jeito certo, né Dezoito horas, dezoito minutos Já tamo aí Já fizemos um bom pedacinho já, né Parei no poço ali pra abastecer Coloquei aí Trezentos e vinte e sete litros Os dois tanques Porque tava na reserva Quatrocentos e Tinha uns quebrados de pounds De libra Agora vamos ver aí Como é que ele Né O consumo e tudo mais Apesar que eu resetei lá Antes de eu sair, né Só pra ter uma ideia E agora é aquela, né Tipo Mudou 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 tudo, né Acabou aquela Ó, você pode ficar fora hoje? Não Não fica fora não Agora não tem mais vezes, né O cara dá as cargas Cargas boas Você pega e calado, né Vai lá e faz o trampo E pronto Mudou a moeda, né Mudou a Mudou tudo, né Mudar a cabeça também, né Até o jeito Igual o pessoal faz Vocês não fazem média, não? Não, aqui não faz média, não Agora nós estamos com o pezinho Só que eu tô tozinho no acelerador, né Pra não gastar muito Pra andar só no cheirinho, né Só no cheirinho da gasolina, né Do diesel Diesel nas veias, não Colocar diesel nas veias vai gastar muito Agora já não tem diesel nas veias mais Começar a colocar diesel nas veias Aí vai consumir muito Aí é dinheiro Aí o cara vem e fala Ai, já tô vendo Esse cara vai ser um patrão pão duro Eu tava prestando atenção aqui O sistema Como é que funciona, né Ou seja Eu conheci um lado, né Um lado da moeda Agora eu tô vendo o outro, né E... Obviamente Quando você tá de um lado Você fala Ah, solta Paga Paga mais Paga mais Paga mais, né Tipo Eu vendo os faturamentos O primeiro faturamento, né Que deu da semana passada Você começa a fazer as contas Né De tudo que tem Né Aí você fica pensando Caraca, mano Porra Se quebrar um bagulho aqui Você vai trabalhar umas duas semanas de graça Só pra pagar aquela que quebrou, né Aí é que volta aqueles assuntos meus de sempre ali, né Que o povo fica criticando Ah, não Que você fala mal do caminhão Que você não sei o que Não sei o que E vou continuar falando a mesma coisa Ainda mais agora Tem que ter Essa... Caminhão, né As máquinas aqui Tem que dar uma garantia Porque se começar Igual o Dave Tava indo naquela dele ali Isso aqui afunda o cara Afunda a pessoa Se começar a quebrar demais Você tá fodido Porque a margem Né Às vezes o pessoal pensa Ah, o povo Empresa na Inglaterra O cara vai nadar no ouro, né Porra nenhuma Não é bem assim não, né Digamos que o buraco É um pouquinho mais embaixo Daquilo do cu, né Então assim Não é só que ele Acaba Ah, vai entrar dinheiro O faturamento realmente é alto Entra muito Mas sai muito A média que eu fiz No outro caminhão Da outra semana Né O primeiro da frota Foi mil libras A semana toda Né E é uma... Na torta toda A fatia do diesel Ela é enorme Ela é enorme Aí tem o AdBlue Aí tem... O pátio Aí tem a manutenção A cada seis semanas Aí tem... E vai indo Né E vai indo Eu tenho que comprar uma máquina Pra baixar os dados do cartão Eu tenho que... Ah... Tem que comprar a cinta Tem que comprar... Tem um monte de coisa, né Que aí eu fui começar Tipo assim Você vai olhando na conta Cara, o cara... O dinheiro vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Deixa eu ver se eu digo Ué, peraí Mas vai começar a entrar quando? Aí eu conversei com ele lá, né Porque eu sou daquele cara Que chora pra caramba, né Quem não chora no mama, né Eu falei assim Ô Vamos dar uma aumentada Nessas tarifas aí, bicho Porque isso aqui Tá gastando pra porra É muita despesa aí Vai falir Mas eu vou quebrar Mas eu vou começar, ué Não, não, não Pó, pó E o cara O Titi Steve lá, né Pó, fica tranquilo Que é desse modelo aí mesmo Você vai começar a ver Depois de um mês Né Alguma coisa Mas o bom, né Digamos que o O suco bom mesmo Você vai ver só no final do ano Porque aí você vai ver Toda a economia que você fez de diesel Toda aquela, né Que não quebrou Que isso, aquilo No final do ano Que a gente consegue ver Porque no começo Principalmente eu Que eu tô no começo agora A gente tá no começo agora É só saída É só saída Paga, paga, paga Eu fiz o seguro Ficou 5.500 libras Pra cada um deles, né Então Os dois Dois caminhões, né Dois cavalos que a gente tem agora Né Já foi 10 pau e meio 11 mil, né 11 mil libras Só de seguro Que é os dois Que a gente tem que fazer Do cavalo E da carga Aí da carga Tem aquele É Agora tem um nome lá Que eu já nem lembro mais Que tipo Se a carreta tiver solta No canto da estrada Alguém for lá e bater E o seguro cobre também É E aquelas baboseiras todas Né Então Esse aqui tem um pedal Do Da embranagem Pra sair O outro ele não tem Esse tem O outro não Então Então assim A brincadeira É cara É bom É bom É top É massa Show de bola Mas Vou falar pra vocês Pedreira Negócio assusta Né Então O bom O bom, né Vamos falar O lado bom É que o trabalho Tem Eu tô Sempre andando carregado Né Então É um bom sinal Eu quase não ando vazio Né O meu vazio aqui É de 30 milhas Né Que dá aí umas 50 quilômetros De um lado pro outro Esses são os meus Movimentos de vazio Né Mas geralmente Eu tô Pá Subi carregado até Pit Eu já descarreguei ali Rapidão Já peguei outra carga Aqui em Boston Que é pertinho Uma do outro E já tô descendo Pro País de Gales País de Gales Descarrega de um lado Né Aí já tem outra empresa Pertinho lá Já dá 20 milhas Né Umas 32 quilômetros Mais ou menos Já corro lá Já carrega outra Já subo carregado Então tá Tá encaixando Beleza, né Tá encaixando 100% Achei que você ia virar pra cá Né, cara Então tá bom, né Então assim Esse fato aí já tranquiliza Tranquiliza bastante Né Que o importante é o trabalho, né Mas eu tô Tô feliz, né Tô Tô daquele modelo Igual pinto no lixo Igual porco na lama Agora é fazer O negócio certinho O esquema certo, né Achar os caras certos também Pra colocar Nos outros dois caminhões, né Um vai começar Quinta-feira agora O Bitoca O Bitoca Ele é ótimo motorista, né Ele é muito bom Responsável pra caramba Até demais, né Que ele é certo Ele é certinho pra caramba E a gente arrumar outro aí Um terceiro, né Que seja bom também Pra colocar no terceiro Já pra começar Né A esquematizar Arrumei dois top aí Aí já procuro o terceiro Pra colocar nesse daqui, né Porque aí eu já posso começar A organizar A parte do escritório E tudo mais Em casa, né Que aí já fica em casa Resolvendo algumas coisas E a intenção nossa Minha, da Dindinha E tudo mais ali É alargar a licença Pra quinze Então tem muuuito Trabalho pra fazer Tem muito chão Pra gente andar, né Então Devagarzinho Nós vamos Organizando tudo, né Porque tá dando tudo certo, né Graças a Deus Papai do céu honra A gente não derrama Sua à toa, não E ninguém Nós não viemos nesse mundo A passeio Nós viemos aqui Pra conquistar os negócios Aqui pra bater quente E tamo fazendo Meio de baixo de crítica Meio de baixo De neguinho apontando o dedo E meio de baixo Que todos aqueles Que acham Aqueles que não conseguem Porque funciona assim Aqueles que não conseguem Fazer alguma coisa Ele vai apontar o dedo Na sua cara E vai falar assim Né Você não dá conta Tem um Um conhecido meu Que mora aqui na Inglaterra Né Segue meu canal Já há muito tempo E conhece A galera toda aqui Né Que trabalha com caminhão Aqui também Gente que trabalha na Europa O cara é bem Né Ele chegou em mim Ele falou assim Me apertou a minha mão Eu falei assim Bicho Parabéns velho Você calou a boca De muita gente Você calou a boca De uma galera imensa Que você não tem noção Neguinho que tava doido Pra te ver na lama Eu falei assim Não moço Que isso Eu falei assim Você não tem ideia Do que que Agora eu esqueço Essa porra Dessa embrenhagem Aqui Você não tem noção Do tanto que o povo Queria te ver na lama Rastejando Vai entregar pizza de moto Vai igual o outro Escreveu aí Perdeu a carteira Neguinho perdeu a carteira Perdeu a carteira Agora vai entregar pizza De moto Toca Meu ovo E que fosse A gente fosse Entregar pizza de moto A gente ia lá Comprava uma moto E ia lá E comprava a segunda E comprava a terceira Quando a gente tava com 10 motos Lá Entregando pizza É um trabalho honrado Igual todos os outros 43 milhas 178 Tô tocando aí O pessoal me perguntou Muito aí Do 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 S500 Né Tudo mais Obviamente né galera A gente Vontade eu tenho Vontade não Nós vamos ter né Nós vamos pegar ainda É Até mais forte que o 500 Mas é aquela Certas coisas Você tem que Deixar Aquela tentação Né Aquele Aquele Aquela 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 vontade De ter uma coisa Que você quer tanto De lado De lado Por enquanto E botar os pés No chão E escolher outras Né Pegar o caminho Mais justo Né Ou seja Né Tipo O fato do S500 Se eu quisesse Ter ele debaixo da bunda Né Eu poderia ter ficado No Dave Porque o cara ia lá Comprava uma E dava o caminhão Novinho na mão Se eu ficasse lá nele Eu ia morrer empregado No Dave Andando de S500 Né V8 lá Bonitão Top Pra caralho Cabina completa Mas eu ia morrer Né Fazendo aquilo lá Né Então certas coisas Você tem que saber escolher Né Não pode ir pela tentação Tentação minha É ir lá e comprar um logo Né Só que O caminhão Custa mais de 120 mil Novo É muito caro É muito caro O Volvo Que o Dave comprou Aquele que ele me deu Dois mil e dezoito Dois mil e dezoito Dois mil e dezoito Dois mil e dezoito Que eu peguei ele novo Ele custou oitenta e nove mil Novo Né O S já Ele custa mais de cento e tanto Então assim Cê senta ali na mesa Põe o negócio na frente Ali Um papel na frente Começa a fazer suas contas E cê pensa Pera aí Eu vou lá botar cento e tanto mil Lá no caminhão Ficar só com um Ou é melhor começar Mais baixo E já pôr três pra rodar Dois Três Né Vai lá e pega dois E aluga o outro Aí aluga dois E compra um Cê vai lá e aluga todos os três Tipo assim Que seja Né Qual que é melhor Cê ir lá E injetar essa grana toda Porque é muito alta Né Não é baixa É muito alta E sair bonito na foto Já de cara Ou começar devagarzinho Né E Né Começar a fazer o alicerce Ali a base Pra você chegar lá na frente Já tá com a base bem feita Agora eu quero três De ser Quatro Cinco Né Porque aí a empresa já tem nome Já tem crédito na praça Porque já vai tá trabalhando Já vai tá rodando Girando legal Assim eu já quero tirar dois Desse novo Então assim Certas coisas É necessário Né É necessário A vontade é grande A tentação é grande Mas você tem que cair Né Cair na realidade Né E botar os pés no chão E peraí Fala assim Não Ainda não é o momento Vai ser um pouquinho Ali na frente Vamos esperar então Então Ou seja Ah Pra mim Só o grifo ter voltado Pra minha mão Já fiquei feliz Que eu gosto pra caramba Né E Pra mim A sensação de direção Desse caminhão aqui Não tem pra ninguém Tipo Já testei vários Né Quem segue o canal aí É Ele tá andando Mais de 90 Esse caminhão Porque ele até apita Que o O Tacoga Ah Viveco Mercedes Renault E Volvo Então Que seja novo Que seja velho Esse caminhãozinho Que pra mim Sempre me deu Uma ótima Um ótimo prazer Na direção Né E só dele ter voltado Pra minha mão Né Dentro da minha própria empresa Né Trabalhando pra mim mesmo Pra mim é uma grande satisfação Né É uma grande vitória E devagarzinho A gente A gente vai chegando lá Eu tenho plena confiança Nisso daí Né E certeza Né Bom Ficamos por aqui Ali mais na frente A gente faz mais Outro vídeo Só pra trocar aquela ideia Então vejo a hora De chegar lá embaixo Lá e dar um Uma barrida Aqui dentro Né Dar um grau aqui Eu trouxe esse negócio Tudo ali pra limpar Aqui né Deixar a cabina No jeito Já tirar essa geladeira Aqui Colocá-la lá E tudo mais E rejeitar Né No esquema Pra ficar do jeito Que a gente gosta Né Aquele beijo na bunda Galera Curtiu já sabe Like pra fortalecer Mizar Já deixa aquele like Pra deixar o vídeo pago Vamos que vamos Fumô Tchau